Substrato para suculentas que não gostam de chuva, e este é o tema do vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. E aí na sua cidade, está chovendo, tem chovido, como é que está a questão da chuva? Aqui na cidade que eu moro, choveu a noite toda e está chovendo. E aproveitando que a chuva deu uma trégua aqui, eu vou deixar para você hoje três dicas essenciais, principalmente para você que é novo e nova no cultivo. Sobre substrato, um bom local para colocar as suas suculentas no período de chuvas, e também sobre como aproveitar melhor o carvão neste período de chuva também. Sabemos a importância da chuva para a natureza e para as plantas em geral, mas em relação a cactos e suculentas a gente precisa de tomar alguns cuidados. E até mesmo algumas precauções para não perder muitas plantas durante os períodos de chuva. Separei algumas suculentas aqui, que normalmente dão alguns problemas em períodos mais prolongados de chuva, para compartilhar com você alguns problemas, algumas soluções e algumas dicas aí no vídeo de hoje. Vou começar aqui pela Milky Way, que no nosso cultivo, quando começa o período muito prolongado de chuva, a gente percebe que algumas delas começam a melar as folhas de baixo, e muitas também melam até o próprio caule. A sorte é que elas dão muitas mudas, então a gente já faz ali uma poda, coloca as folhas num outro substrato, que ainda está seco, e também as folhinhas para poder brotar. No caso dela, é bem fácil resolver pela questão da facilidade dela de brotar e de multiplicar. Mas sabemos que nem toda suculenta tem brotação fácil e nem dá mudas por caule muito rápido. Então a gente precisa tomar cuidado com algumas dessas, que a gente corre o risco de perder nos períodos de chuva. Essa aqui ok, tudo bem, a gente consegue multiplicar ela muito rápido, dá para salvar a espécie e continuar tendo várias. Mas não é o mesmo caso da gila, que é muito difícil a gente conseguir muda dela, tanto por folha, quanto por caule. Então a gente fica um pouco mais apreensivo e precisa de ter aí alguns cuidados, que eu vou compartilhar com você aqui durante o vídeo de hoje. A gila, por exemplo, ela é plantada num substrato bem drenado, bem drenável, que a gente costuma colocar até brita nele, para poder ficar mais drenável ainda durante o período de chuva. E no vaso dessas suculentas, que são mais melindrosas em períodos de chuva, a gente faz uma boa drenagem no fundo também do vaso, né? Com britas ou às vezes com isopor e até mesmo com carvão triturado. Isso ajuda bastante. Gente, é uma dica simples, mas para você que está começando no cultivo agora, eu tenho certeza que pode ser útil para você. Vou continuar mostrando algumas suculentas que são mais delicadas e que não gostam de muita chuvarada, de muita chuva. E enquanto eu vou falando sobre elas, eu vou deixando dicas para você, mas depois eu vou deixar a dica de um substrato, que a gente usa aqui, ele com maior frequência nos períodos de chuva. Tem também aqui a pele, que a gente sabe aí, muitas vezes a gente fala sobre ela, que ela também não é muito chegada a muita rega. E nos períodos de chuva não dá para controlar, então não tem como a gente fazer parar de chover. Então a gente precisa cuidar aí do substrato, do vaso e da questão da drenagem mesmo. Seguindo aqui para a próxima suculenta também, que dá muito fungo e é bem perseguida em períodos de muita chuvarada, é essa daqui que é a Capitela campfire. Então se você tem ela no seu cultivo, fica mais atenta aí nos períodos de muita chuvarada, porque é uma planta que realmente dá muito fungo se ficar por muito tempo no substrato muito molhado. Na verdade encharcado, então é por isso que é importante fazer um substrato aí com bastante drenagem. A glauca também é uma suculenta que normalmente gosta de um pouco mais de rega. Mas em períodos de chuva, se ela ficar num substrato encharcado, ela costuma dar fungo também. No início do nosso cultivo, o nosso substrato não era tão airado, então a gente começou a perder algumas glaucas para fungos. E é por isso que é tão importante você ter um substrato bem airado, bem drenado, para os períodos de chuva. Agora está só começando, a gente sabe disso, mas é bom já ir começando a preparar um substrato mais airado, mais drenado aí para quando chegar a chuvarada. Principalmente para você que gosta dos cactos, das mamilárias, que são suculentas que não suportam encharcamento por muito tempo. Então seguindo aqui para outra suculenta também, que é a patinha de urso. A patinha de urso, para a gente agora ela é de fácil cultivo, nós aprendemos a cuidar dela, mas é uma suculenta também que não suporta vaso encharcado. Então muito cuidado com ela também em períodos de chuvas prolongadas. Então dá para ela aí um substrato bem airado, bem drenável, que é o que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho aí, que é o que a gente sempre prepara aqui, mas em períodos de chuva é o que a gente realmente usa para evitar aí apodrecimento de suculentas. A debbie também é uma suculenta que não suporta muito encharcamento. É uma suculenta que se ficar em vaso encharcado com água parada, por exemplo, ela vai melando e apodrece o caule. Quando você assusta, você já está perdendo a sua planta. Então se você tem a debbie aí no seu cultivo, fica atento, atenta, e dá para ela aí um substrato mais airado, um substrato mais soltinho, aonde a chuva bate, escorre e vai embora. A Jade eu coloquei aqui a variegata, mas a outra Jade também é a Jade comum, a da folha toda verdinha. Tanto a variegata quanto a outra, elas não gostam de ficar também em vasos encharcados por muito tempo. Em relação à chuva, como eu falei no início do vídeo, a gente não consegue controlar aí a chuva, mas a gente pode controlar o substrato e também um vaso bastante furado, bem furado, porque aí a água da chuva não vai ficar parada ali por muito tempo. A Madiba também é outra suculenta também, que é lindona, mas também não suporta substrato encharcado. Então se você tem ela no cultivo, ou pretende ter, já fica aí a dica para você, que realmente é uma suculenta que não suporta encharcamento. A nossa aqui mesmo, eu deixei ela tomar a chuvarada da noite, mas já retirei do local onde ela estava exposta ao tempo, porque eu tenho certeza que ela é bem melindrosa aí para a questão de ficar muito molhada por muito tempo. Então fica aí a dica para você também. São dicas simples, mas que podem salvar a sua planta, porque nem toda suculenta é igual essa daqui, que é a monadênio guentere. Essa daqui eu posso garantir para você que passa aí o período de sol, de chuva, e ela fica bem do mesmo jeito. Então para ela não faz diferença se está quente, se está chovendo, se está frio. Ela é bonita, ela é resistente a todas as estações. Isso eu posso garantir para você. E já seguindo então para poder já começar a preparar o substrato, já vou começar a preparar com você. Mas no período agora que começa as chuvas de final de ano, então eu costumo tirar algumas coisas do substrato e deixar só outras, né? Por exemplo, eu tenho mania de usar aqui folha triturada, folha de mato. Nesses períodos agora eu já paro de usar, porque não tem necessidade mais do substrato ficar tão molhado, tão úmido, né? Porque já vem a chuvarada mesmo. Então eu procuro colocar aqui coisas que vão ajudar o substrato a ficar mais drenável mesmo. Então como você pode ver aqui, é um substrato que realmente fica bem soltinho. E podemos assim dizer que é um substrato até sem frescura, porque vai nele aqui coisas bem simples, como a terra, terra de quintal. Aqui a nossa é uma terra preta, mas pode ser a terra que você tiver mesmo aí no seu quintal. O carvão triturado, pode exagerar aí no carvão triturado, que em períodos de chuva ajuda bastante na drenagem. A areia grossa também, areia de construção. Aqui eu costumo lavar a nossa com detergente e água sanitária. É só colocar a areia que vai usar um pouco de água, com água sanitária e um pouquinho de detergente mesmo. Depois coloca a secar e volta com ela para o substrato. A palha de arroz carbonizado eu ainda vou deixar, porque as chuvas agora são chuvas que vêm e passam, então não fica chuva prolongada por muito tempo. O adubo eu vou colocar a torta de mamona dessa vez, que ajuda também na questão da drenagem. Além de adubar, ajuda a drenar. E vou colocar também aqui os dois produtos que eu sempre utilizo, que é o de azitope e o provermin, que normalmente eu uso aqui porque se tiver algum verme, algum parasita, algum fungo ou bactéria aqui nesse substrato, já ajuda a melhorar a qualidade. O jeito de colocar é bem simples, é só colocar uma colher grande de cada um, na medida que for preparar, e mexer tudo isso aqui, e já tem aí um bom substrato para os períodos de chuva. E muitos amigos inscritos aqui no canal perguntam se a gente deixa as nossas suculentas ao tempo, se a gente cultiva elas ao tempo. E aqui a gente cultiva algumas delas em muros, onde a gente coloca as baciadas, as cuias, as floreiras, os vasos, e hoje mesmo está chovendo, e elas estão aqui recebendo uma chuvinha fina, e eu tenho certeza que essa chuva não faz mal nenhum para elas, pela questão do substrato que eu deixei para você e a dica, que é um substrato bem drenável, bem airado, então a gente sabe que não para a água aqui, pode ver que choveu a noite toda, e não tem água parada aqui nos vasos. Está molhado com certeza, porém não está encharcado com água parada. E a dica que eu estou deixando mostrando aqui para você, é para você que pergunta aí, que não tem quintal, como que faz para poder cultivar as suculentas, porque tem vontade. Se você tiver um muro, o problema seu já está resolvido, só colocar elas no muro, e é bom também que as bacias, está vendo, os furos ficam fora da parede, então é mais fácil para drenar ainda, para a água ir embora. Também a questão do carvão, colocar o carvão debaixo da primeira folha, das primeiras folhas, para impedir que ela fique encostada por muito tempo, no substrato molhado, seja da rega ou da chuva, que isso vai impedir o apodrecimento das folhas de baixo, e consecutivamente evitar o apodrecimento das outras folhas. Este apoio é muito importante, principalmente quando a planta está pequenininha, e não tem aí um caule, ou um tronco comprido, para ficar longe do substrato. Isso ajuda muito a evitar o apodrecimento, das primeiras folhas, e a sua planta crescer saudável. Para você entender melhor o que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui uma floreira, que é essa aqui, da Francesco Baldi. Francesco Baldi, ela vai esticando o caule, deixando assim a copa dela toda para fora do substrato, então as folhas não encostam no substrato. Eu acredito que seja por isso, que ela é tão tranquila ao cultivo, e que nem praga a gente vê nessa planta, porque ela estica o caule, e não encosta tanto no substrato. Então é por isso que é tão importante a gente dar essa ajuda para a planta no início, colocando alguma coisa debaixo da folha dela, para impedir dela encostar tanto no substrato molhado, principalmente nos períodos de chuva. Aqui na Paraguaense é a mesma coisa, o caule já está comprido, as folhas não encostam mais no substrato molhado, então dificilmente vê algum problema nessa planta. A planta que desenvolve, que cresce, e que faça sol ou chuva, elas estão sempre aqui desenvolvendo, e bonitonas no cultivo. E você, de onde você está assistindo esse vídeo? Está chovendo agora? Tem chovido? Como é que está aí na sua região? Deixe para mim nos comentários aí. Essas foram as dicas do vídeo de hoje. Se você gostou e não é inscrito, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou, e manda todo o vídeo novo aí para você. Combinado? Então, tá bom então. Agradeço pela sua companhia, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.